Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo Pra pedir um like, mano Porque é muito importante Pra ele continuar Se esse vídeo aqui chegar a 15 mil likes Até o próximo vídeo de Boruto Eu vou fazer um especial de meia hora Lembrando que hoje saiu Boruto, galera Quem já viu, comenta aí, mano O que vocês acharam do episódio? Eu achei bem bacana, eu sei bastante, mano Se eu lembrar, eu vou deixar na descrição pra vocês verem onde eu vi, beleza? Então, mano, deixa o like, galera E meu, hoje saiu uma série nova, galera O super, é, o herói do futuro, mano Por favor, apoiem a série com o like, galera Por favor, dá uma passadinha, dá uma chance pra série E dá uma conferida, vê se você curte, mano A história ficou bem bacana Mano, me dediquei bastante nela Então eu espero que vocês curtam e avalem, beleza, galera? Então é isso aí, eu conto com todo mundo aí embaixo na descrição Com o like favorito Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram E meu Instagram, me segue lá também, que é muito importante Também tem aqui embaixo, tem o botãozinho pra você se inscrever no canal E ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo, demorou, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo Valeu, falou e tchau Meu Deus do céu Eu tô na lua Meu Deus do céu Boruto, já chegou, é? Você tá aqui já, tio Saski? Demorou um pouco, hein? Aqui que é a lua, então? Meu Deus, que lugar legal Sim Meu Deus, cadê minha mãe, tio Saski? Ela se separou pra buscar pistas Por que minha mãe foi sozinha? Calma, calma, Boruto Que nervosismo Eu tinha que ir sozinho, tio Saski, eu sou o linha mais forte de nós três Não, Boruto Ai, tá bom, mas minha mãe vai ficar bem, tio Saski Sei lá Claro Será que ela tá em condição ainda de lutar? Relaxa, ela consegue Você vai ver Tá bom Tá, então aqui é a lua, então? Sim Ai, que lugar esquisito Será que... Se eu pular eu volto Meu Deus, tem... Tem mesmo gravidade aqui, tio Saski? Tem Ai, tá O que a gente vai procurar? O que a gente tem que procurar? Meu Deus, tio Saski O que? Calma, tem uns inimigos ali, eu acho, tio Saski Parece com aquele zeto, tio Saski É verdade Meu Deus, vamos atacar eles, tio Saski Vamos atacar eles Sim Meu Deus É muito zeto, tio Saski A gente não vai conseguir derrotar todos Meu Deus Vai, Boruto Isso, muito bom Ai, meu Deus do céu Agora eles vão vir pra cima de mim, tio Saski Agora já era Agora já era Shidori Agora a gente chamou muito atenção, tio Saski Calma Beko Gun Meu Deus Meu Deus, que lugar esquisito Vai, vai, vai Isso, meu Deus Tio Saski Ai, beleza Um já foi Nossa, quanto exército, tio Saski Meu Deus Cuidado, Boruto Cuidado, Boruto Tem um grande, tio Saski Tem um grande Cuidado Cuidado com o grande Ai, meu Deus do céu Vai, 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 Boruto Vai, Boruto Vai Eles são muito, tio Saski Usa que eu te ensinei, Boruto Sem nervosismo, tá Tá bom, tá bom Tá bom Ai, beleza Outro já foi, tio Saski Outro já foi Meu Deus Tá até que fácil, tio Saski Com esses caras Mas esse grande aqui Eu acho que ele é mais forte Beleza Ele já foi também Conseguimos Meu Deus Mas tem muitos ainda Tem muitos Ai Você percebeu? É o Zetsu, branco Por que ele tá na lua, tio Saski? Meu Deus Não sei Mas eles são da Otsutsuki Por isso que deve estar Ai, eu sabia que esses caras Tão ainda controlando Meu Deus Tio Saski Tem um cara da Otsutsuki ali Tem um cara do clã do Otsutsuki ali Cuidado Tem um cara ali? Tem, cuidado Eu não sei quem que é Ai, meu Deus do céu É o que a minha mãe falou, tio Saski Nossa Calma que eu tô conseguindo Muito bom, muito bom, muito bom Ai, meu Deus do céu Ai, ele tá destruindo a lua, tio Saski Não importa A gente tem que derrotar esses caras Vai Ai, aquele cara do Otsutsuki Eu vou focar ele, tio Saski Eu vou focar esse cara, tio Saski Não, Boruto Calma, Boruto Espera aí Vamos derrotar esses carinhas Meu Deus Tem um pequenininho Ele consegue ficar em várias formas Então, tio Saski Meu Deus Calma, calma, Boruto Cuidado com aquele cara Meu Deus, agora já era Meu Deus Vieram todos os Saski Agora já era Ai, meu Deus Cuidado, Boruto Eu tô todo mundo Cuidado Ele tá vindo mais cima de mim O cara do Tutsuki Tutsuki Cuidado, Boruto Tutsuki Tutsuki Tutsuki, eu tô ficando nervoso Com esse cara aqui Ele que estragou minha família inteira Não, Boruto, cuidado, Boruto Não fica nervoso Ele que estragou minha família inteira Ai, eu tô ficando irritado com esses caras Ai, beleza Eu tô ficando muito nervoso Ai, meu Deus do céu Eu tô ficando irritado com esses caras Que isso Esse cara principalmente aqui Ele que Ai, ele colocou fogo em mim Tutsuki Ai, ai, ai Que isso O que tá acontecendo Esse cara aqui Ele é muito forte parece Tutsuki Olha isso Tá Ai, ai Ele te deu um golpe Ele tá dando Tutsuki Ele parece que tem um elemento fogo nele Não sei Não tô entendendo muito bem ele Eu vou tentar derrotar ele também Calma, calma, calma Vai, vai, vai Ai, meu Deus do céu Ele é muito forte Tutsuki Calma, eu vou conseguir derrotar ele Com meu Shidori, vai Calma, 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 calma Calma, calma Ai, esse cara me irrita Só ele dar esse cara desse clã Ele já me irrita Tutsuki Só que ele não tá conseguindo derrotar a gente Ai Ele tá atirando Como é que você tá? Você tá bem ainda? Eu tô bem Tutsuki Eu tô bem pra lutar ainda Eu tenho a vontade do fogo Igual meu pai Tutsuki Eu tenho certeza disso Tem uma coisa estranha em você, Buruto Depois conversamos sobre isso Tá bom Tá bom Eu vou derrotar ele Que ele deixou meu pala no hospital Cadê esse cara? Toma Muito bom, muito bom Eu vou parar de fogo Beleza Isso, isso Ai, derrotamos Conseguimos Derrotamos, meu Deus Ai Conseguimos derrotar Mas tem os Zetsus ainda Tutsuki Tem os Zetsus Buruto Que foi? Aconteceu uma coisa muito estranha com você, Buruto Tá, vamos derrotar esses Zetsus Depois a gente conversa, Sasuke Depois a gente conversa Tudo bem, vai Ai Nossa, Sasuke Você jogou todos eles pra longe Meu Deus Sim, eu tô com o meu Rinnegan Sério? Rinnegan, Sheregan, vai Você teve que ativar isso O seu Rinnegan, tu Sasuke? Sim Nossa, Sasuke Então, meu Deus Tem bastante ainda Vamos, Tutsuki Derrotar eles logo A gente tem que derrotar eles E logo pro castelo Meu Deus do céu Ai Certeza que eles estavam esperando você por aqui, Buruto Será que ele sabia que eu viria pra cá, Tutsuki? Eu acho que sim Será que todos já eram? Muito bem, Buruto Fiquei um pouco cansado nessa batalha, Tutsuki Meu Deus Vem cá, Buruto O que foi? Ai, velho Vamos conversar Porque a gente conseguiu, Tutsuki A gente conseguiu derrotar um dos membros do clã Tutsuki, Tutsuki Ai E eu nem perdi a raiva Meu Deus do céu Você tem certeza que você não perdeu a raiva? Você vai falar que eu perdi a raiva, então? Sim Por que você tá falando que eu perdi a raiva? Enquanto você tava lutando com aquela pessoa Sim, Tutsuki Eu tenho certeza Eu não perdi a raiva durante a luta Vem cá, então, Buruto Vai Ó O que foi? Você Despertou alguma coisa Que eu sabia que ia despertar em você Como assim? Eu despertei alguma coisa? Meu olho tá normal, Tutsuki Olha aqui Meu olho tá no meio apurado Não é seu olho Está dentro de você O que eu estou falando O que é que eu tenho dentro de mim? Uma coisa que seu pai também tinha Mas Eu não senti nada de diferente, Tutsuki Eu senti um Tipo, eu sinto um pouco de chakra do meu pai Porque eu sou filho dele Mas eu não senti nenhum poder especial É a raposa de nove caudas Você tá falando que Eu entrei no modo Raposa? Mas Eu não percebi isso, Tutsuki Foi um chakra mínimo Mas Eu senti Você Estava Com o chakra da raposa Você quer dizer Então que Eu tava no Não, não Você tá ficando louco, Tutsuki Sim Você tava muito louco Do lanche a batalha, Tutsuki Não é possível isso aí, não Era isso mesmo Você tem certeza disso? Tenho Eu vi com meus olhos Do Hinegan E Sharingan Não, 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 não Mas você falou que Eu só tinha pouco Do chakra da raposa, Tutsuki É Você tinha pouco Mas talvez Com o tempo O Naruto também Tinha Pouco Mas eu tenho uma Teoria também, Tutsuki Pode ser Porque eu fiquei com raiva Por causa do meu pai Pode ser Por causa disso Que eu Posso ter ficado nesse modo Ai, meu Deus do céu Tá, mas eu tô Eu não perdi tanta raiva, Tutsuki Porque se tivesse perdido a raiva Eu teria despertado Eu tenho Segan agora, Tutsuki E o clã inteiro Foi diferente Foi diferente Você estava meio que em perigo Também, às vezes Isso também Mas se eu tivesse despertado Eu tenho Segan, Tutsuki Todo mundo do clã Tutsuki Ia sentir Ia vir pra cá Pra baterar com a gente Sim Então eu não posso perder Esse controle Porque senão Eles vão vir atrás da gente Tutsuki Vamos continuar Boruto O que foi Vamos continuar agora, Boruto Vamos Meu Deus, a lua é muito Esquita, Tutsuki Não esquece A raiva Te desperta, Tutsuki Tá bom E o perigo Desperta a raposa Vamos Tá, eu não vou Não vou despertar nada Mas, Tutsuki Olha essa lua Como que ela é Pra onde que a gente vai Não sei Mas eu vou tentar Olhar com o meu Rinnegan Ó, Tutsuki Eu vou colocar aqui, ó Eu vou colocando Uma shurikens Pra gente não perder O caminho, eu acho Muito bom, Boruto Ai, meu Deus do céu Será que a minha mãe Tá bem, Tutsuki Meu Deus Se eles estavam esperando eu Eles estavam esperando A minha mãe também Meu Deus Acho que sim A minha mãe tem perigo Tutsuki Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, Boruto Minha mãe não pode estar em perigo Calma, Boruto Mas calma, calma Não perde o controle de novo Eu não vou perder Mas minha mãe pode estar em perigo Tutsuki Sem noção disso Ela pode estar A qualquer lugar da lua Ai, meu Deus do céu O que eu faço, Tutsuki Ai, meu Deus A gente tem que achar a minha mãe Tem que achar com o seu olho, Tutsuki Eu tô tentando Eu acho que eu vi alguma coisa Tá lá pra frente? Sim, me segue Me segue Me segue Ai, meu Deus Sim, minha mãe Minha mãe faz muito tempo Que ela não luta Ai, Tutsuki Tô ficando desesperado Com esses caras Tutsuki Então Dessa vez Eu vou acabar com eles De uma vez Não quero saber Eu preciso acabar com eles Logo Ai, Tutsuki Vamos Porque eu vou derrotar Esses caras De uma vez por todas Ai, vamos, Tutsuki Vamos, vamos Eu tenho que salvar a minha mãe Ai, meu Deus do céu Vamos, Boruto Tutsuki 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 Tutsuki